Olá, pessoal, olá, seres humanos, bata, chega mais que gostam, entre as minhas, aqui é o 5º propósito artista mês de abril, que bom o pôr de volta durante a semana até sexta-feira, meio-dia, mas por agora, simbora, propósito número 1, Jarlene, autoestima. Proposta número 2, Jocelyn, featuring Rui Orlando, que já deu. Proposta número 3, Ebeduca, Jancre. Proposta número 4, Mademoiselle Lisbon, juntamente com Jorge Armeida, Call Me In Your Dreams. Proposta número 5, Dalí, Ive, Oh Me Teni Medo. Proposta número 4, Mademoiselle Lisbon, juntamente com Jorge Armeida, Call Me In Your Dreams.